E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou fazer agora minha audiodescrição, tá bom? Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo preto, uso um óculos de armação azul, escura. Hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. E eu não uso barba. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos de Educação, certo? Olha que tema interessante que eu trouxe para vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar de anemia falciforme. Você já ouviu falar dessa doença, dessa condição genética? Pois é. Só que eu não sou especialista, não tenho vivência nessa área. Então eu trouxe para vocês aqui, para conversar com a gente, um cara que ele vive na pele ou as condições causadas, trazidas pela anemia falciforme. Então, olha só. Essa condição atinge milhares de pessoas. Ela tem uma incidência relativamente alta no Brasil, na nossa cidade em especial. E no Brasil, por ano, nascem cerca de 3 mil pessoas com a doença e 200 mil pessoas com o traço da doença. E a gente vai entender melhor hoje como é que funciona essa questão de ter a doença ou ter o traço da doença, certo? Nosso convidado é Fabrício. Ele faz parte da FADFAL, a Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme. Fabrício, muito bem-vindo ao Saberes e Viveres. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. O meu nome é Fabrício Cabral do Nascimento. Sou o atual presidente da Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme. Sou homem negro também. Estou com o cabelo estilo militar, do lado baixinho, em cima um pouquinho alto. Estou com uma camisa branca, uma volta prata, estou com um bigode. E atrás de mim também tem um card com logomarca da prefeitura e da educação na cor laranja, branca e azul. Estamos aqui para falar um pouco sobre a doença falciforme. Como o Felipe já falou, tentar trazer, lucidar um pouco sobre essa condição genética que causa muitas complicações para as pessoas que têm a doença falciforme. Beleza, Fabrício. Muito bem-vindo novamente. Então, bora começar definindo direitinho esse nosso tema. E me perdoe se eu cometei algum equívoco. Como é que a gente se refere à condição da anemia falciforme? O certo é anemia falciforme? É doença falciforme? É falcemia? Qual é a melhor maneira de a gente se referir a ela e por quê? O Felipe, na verdade, o nome doença falciforme vem porque, na maioria, é um conjunto de doenças, né? Que causa a doença falciforme. Tem a SS, que é a verdadeira, que é a doença realmente, a pessoa que tem o gene SS. Tem o ASC, beta-talassemia e por aí por diante. Então, por isso que se diz doença falciforme. A anemia falciforme, ela é somente a SS, mas a doença falciforme é um grupo de doenças que formam a questão da doença falciforme. Então, assim, na maioria das vezes, não é só a pessoa que tem o gene SS. É aquela pessoa que tem a OSC, SD, que é um pouco mais raro. Tem a beta-talassemia. Então, assim, é um conjunto de doenças que formam a doença falciforme. Entendi. E o que é essa doença, né? Como é que ela age e como é que ela é diagnosticada? Felipe, a doença falciforme, ela foi descoberta há 110 anos atrás, lá na África, naquela banda lá do Senegal. Por lá do lado de lá tinha muito índice de malária, né? E um meio de conseguir acabar com a malária foi fazer a questão da mutação genética. Então, a partir do momento que fizeram a mutação genética, resolveram um problema de acabar com a malária naquele local, naquele momento, mas daí em diante apareceu a doença falciforme. Então, a doença falciforme, ela tem 110 anos de existência. O primeiro caso no Brasil foi em 1948. Em 1948. É uma doença que é hereditária, não tem cura, tem o tratamento. A gente estamos encaminhando com a questão da cura, do TNMO, que é uma portaria que entrou no SUS, mas ainda é muito tudo novo. Então, assim, a doença falciforme, ela é uma doença genética que passa de pai para filho, que na verdade está na sua cadeia genealógica, né? Está na cadeia genética daquela família. Como o nosso país é um país que teve muita transportação de escravo, então, vivemos em um país que tem uma alta misticação, muitas pessoas. Então, a doença falciforme, ela se desenvolveu, ela teve muito desenvolvimento. As pessoas não conheciam o que era o traço genético. E devido à mistigenação que tem no nosso país, a doença falciforme, ela foi evoluindo. Ela foi evoluindo. E hoje a gente tem, dentro de um país, a doença que mais mata na população negra. É uma doença que tem 110 anos de existência. Não tem cura, tem tratamento. É uma doença que leva muitas dificuldades para as pessoas que tem, para as pessoas que são. A gente não fala portador, né? Porque portador é aquela pessoa que a gente, é algo que a gente porta, mas em um devido lugar a gente deixa ali e vai embora sem ela. Então, a gente não porta a doença. A gente somos pessoas com doença falciforme. A gente converve com essa doença todo dia. Eu sou pessoa com doença falciforme, demoglobina SS. Então, assim, eu convivo com essa doença todo dia. Eu tenho minhas limitações, tenho meus problemas. E a doença falciforme é isso. Ela limita a pessoa que tem ela. Ela coloca algumas dificuldades e daí em diante, esse indivíduo, ele vai passando com um tratamento multidisciplinar. Hoje a gente tem um tratamento multidisciplinar que é disponibilizado pelo SUS. Na nossa cidade existe. E daí em diante, você vai tentando ter uma qualidade de vida que não possa lhe acometer como lhe acometia antigamente. com falta de tratamento, falta de conhecimento. Então, assim, a doença falciforme é uma doença hereditária. Passa de pai para filho, não tem cura, mas tem tratamento. Fabrício, quando eu estava dando uma olhada, uma pesquisada para a gente ter essa conversa hoje, eu vi que tem estatística para a pessoa com traço da anemia e pessoas com a doença falciforme. O que é que isso significa? O Felipe, na verdade, a pessoa que tem um traço tem essa estatística, porque, assim, lá no futuro ele pode ter uma esposa e o filho dele pode nascer com a doença falciforme. Então, por isso a necessidade de fazer esse acompanhamento. Por isso a necessidade de ter esse catálogo. no serviço de referência aqui em Feira tem um livro que é colocado, as pessoas que têm o traço falciforme, para que essas pessoas possam ser acompanhadas, para que no futuro, caso esse homem ou essa mulher tenha um filho com a doença falciforme, saiba que essa pessoa já passou por ali, que essa pessoa tem o gênero no corpo dele, tem a célula hemoglobina S dentro do corpo dele, e a pessoa não perde o serviço de referência, tanto os órgãos públicos, não perde o conhecimento dessas pessoas. Como a gente diz muito, essas pessoas não ficam soltas. Você tem um controle de quantas pessoas com traço falciforme tem, porque, querendo ou não, as pessoas com traço falciforme, elas podem multiplicar a doença falciforme, porque o homem que tem a hemoglobina S, se casar com a mulher que tem a hemoglobina S, vai ter um filho com a doença falciforme. E ter a questão, o cronograma de ter as pessoas com a doença falciforme é essencial, porque você vai não manipular, mas você vai buscar saber quantas pessoas tem na cidade, saber quantas pessoas tem no estado, e você poder fazer políticas públicas para essas pessoas, coisa que as pessoas com doença falciforme sentem muita carência de ter. E para ter políticas públicas, é necessário ter número, é necessário ter, saber quem é, aonde estão, para onde vão, o que fazem e onde vivem. Então, por isso, essa necessidade de ter esse controle de tanto das pessoas que têm a doença falciforme e como também das pessoas que têm o traço falciforme. Então, seria uma questão de mapear para planejar, né? Isso. A gente mapeia, identifica quem são essas pessoas para já ir pensando futuramente, né? Então, se um casal, os dois têm o traço, provavelmente o filho vai sofrer a consequência mais séria, não é? Exatamente. E também, Felipe, porque assim, a gente tem o nosso SUS, né? Para que todos conhecem o SUS, o SUS trabalha com o que acontece, né? Então, assim, a gente precisa ter, para saber a quantidade, para daí poder vir as verbas que são encaminhadas para a saúde. Então, tudo tem que ser conograma, tudo tem que ter o conograma. É como a gente está aqui falando na questão de educação. As escolas têm que saber quantas pessoas com doença falciforme estudam nas escolas. Essas crianças, elas necessitam de um acompanhamento, de um olhar especial. A gente da associação, a gente fala muito. A gente não quer ser melhor que ninguém. Mas a pessoa que tem, a criança que tem a doença falciforme, ele necessita de um olhar especial, porque é uma criança que necessita muito ir ao banheiro, é uma criança que necessita muito ingerir líquido e beber água, é uma criança que falta muita aula pela questão da crise falciforme, pela questão da crise da vasoclusão, fica muito nos hospitais. Então, assim, é várias questões que as pessoas precisam ter, precisam conhecer. Então, assim, é importante ter esse conhecimento, ter essa pauta, ter esse diagnóstico de quantas pessoas existem para que possam fazer políticas públicas. Beleza. Fabrício, a gente está conversando aqui com o pessoal do nono ano. Então, nos anos anteriores aí, eles já viram os sistemas do corpo humano lá nas aulas de ciências, né? Conta aqui para a gente sobre sintomas mesmo, né? Sobre o que é que a pessoa sente. Quais são os sistemas mais afetados? O que é que a pessoa passa ao longo da vida quando ela tem a doença falciforme? Filipe, e a todos os alunos do nono ano, é assim, a doença falciforme, ela se manifesta em cada indivíduo diferente. O engraçado da doença falciforme é que ela não apresenta um sintoma em todos. Ela se manifesta. Um exemplo, eu tenho úlcera de perna. Úlcera de perna, eu tenho... Desde a minha adolescência, eu tenho úlcera de perna. Eu tenho um problema na visão, né? Então, assim, as pessoas com a doença falciforme, cada uma se manifesta diferentemente. Mas a gente vai deixar alguns sintomas que na maioria das vezes aparecem nas pessoas que têm a doença falciforme. Que é na criança, quando ela é recém-nascida, tem aquela questão, a síndrome de mão e pé. Que a mãozinha da criança incha e o pezinho da criança também incha. Aquilo ali é um sintoma da doença falciforme. Quando a doença falciforme se manifesta rapidamente na criança e ela apresenta essa questão da síndrome da mão e pé. A gente tem aquela criança que, dos cem, dos zero, aos sete, oito anos, tem a questão do sequestro espêndulo do baço. Que é o quê? Se não ter um sintoma que o baço suga todo o sangue do corpo, se não ter uma intervenção cirúrgica de transfusão de sangue rapidamente, essa criança vai a óbito imediatamente. A gente tem também, Felipe, a questão nas crianças do derrame, tanto das crianças como do adulto, do AVC, da transfusão de sangue programada. Porque quando tem um exame que as crianças fazem, que é o dopre-crancraniano. Que nesse exame, detecta se essa criança está para ter um AVC ou não. Quando essa criança é detectada nesse exame, que ele está para ter um AVC, imediatamente ele é encaminhado para fazer a transfusão de sangue, para que possa evitar esse AVC. E tem criança que fica fazendo essa transfusão mensalmente, que é aquela transfusão que a gente fala, programada. Todo mês, todo início de mês, ele vai lá no Emoba e faz a sua transfusão de sangue. Ou então ele vai lá no EC e faz a sua transfusão de sangue. Por isso a gente da associação, a gente vem buscando nessa campanha de doar sangue. Porque a gente que tem a doença pós-crancraniano, necessitamos muito da transfusão de sangue. Tanto na transfusão de sangue programada, como também naquela transfusão de sangue, quando a gente, na maioria das vezes, sentimos crise. Crise dolorosa, crise falsêmica, que na maioria das vezes, nos causa, a gente precisa ir para urgência e emergência. Trazendo aqui também mais uma importância da urgência e emergência para as pessoas que têm a doença fos-ciforme. Na maioria das vezes, a gente ocupa esse espaço de urgência e emergência durante dois, três dias na semana, durante mais de 15 dias no mês, porque as nossas dores, elas não aliviam em casa. Então, por isso, é necessário. Então, assim, as pessoas que têm doença de fome, doença fos-ciforme, ela tem a úlcera de perna, a necrose na cabeça do fêmur, a necrose no ombro, tem problema de cartilagem no joelho, tem sequestro espêndulo do baço, tem o priaprismo, que é um problema também muito grave na doença fos-ciforme, tem o derrame cerebral, tem o AVC, tem também a equiterícia, que é os nossos olhos, aquele branco dos nossos olhos, fica malerado, é quando a bilirrubina começa a liberar, começa a ser destruída rapidamente, então, isso passa para a nossa parte branca dos nossos olhos, e ela fica malerada, e ou então para a nossa pele. Então, a gente tem esses problemas, temos muitos problemas também, Felipe, de ocular, problema na visão, problema de retina, as pessoas que têm doença fos-ciforme, elas perdem muito a visão, muito cedo, devido à complicação da doença fos-ciforme, devido às crises de dores, muitas vezes atingir rapidamente a cabeça, com dor de cabeça forte, a dificuldade do acesso nos globos, esqueci o nome agora, de o acesso na corrente sanguínea, então, assim, nos vasos sanguíneos, então, assim, a obstrução, na maioria das vezes, quando as células falcizam, então, assim, é muitos sintomas que a pessoa com a doença fos-ciforme, ela tem, então, assim, não é, cada um tem uma coisa, devido, cada, cada pessoa com a doença fos-ciforme, a doença fos-ciforme, ela se manifesta, de um modo diferente, de um modo diferente. Entendi, então, cada indivíduo, ele vai se manifestar de uma forma, né? A próxima pergunta, você meio que já entrou nela, né, que eu ia falar sobre o tratamento, quais são os remédios que se usam para tratar, como é que é o tratamento dessa doença? Felipe, as pessoas que têm a doença fos-ciforme, eles necessitam de ter um acompanhamento multidisciplinar, muitas pessoas perguntam, o que é o acompanhamento multidisciplinar? Vem, desde o primeiro dia que você nasce, que se faz o exame do pezinho, por isso aqui também deixar a importância do exame do pezinho, que você, no exame do pezinho, ele detecta sete doenças, e uma dessas doenças é a doença fos-ciforme, por isso a importância de fazer o teste do pezinho, através do momento que é detectado que essa criança tem a doença fos-ciforme, essa criança será encaminhada para o centro municipal de apoio à pessoa com doença fos-ciforme, aqui em Filha de Santana, daí em diante ele vai começar com o acompanhamento multidisciplinar. os remédios que são o ácido fólico e as pessoas que têm a dor crônica, que na maioria das vezes são todos, sentem dores, aí entra na questão do dipirona, paracetamol, ibuprofema, camal e amorfina, que é para aliviar a crise da dor. Então agora a gente vai falar do cenário político, né, envolvendo a doença fos-ciforme. Como é que o poder público enxerga, apoia e se enxerga e apoia essas pessoas? Felipe, o movimento social, ele é importante dentro do nosso país, né, e principalmente dentro do SUS. O SUS, ele norteia todo o movimento dele com os movimentos sociais. Então, assim, a gente tem na Bahia alguns movimentos, algumas associações, na verdade são cinco associações criadas, dentro do estado da Bahia. A primeira associação criada foi a de Ilhéus, a PDEF. A segunda associação criada foi a Badefau, a associação baiana, que fica em Salvador. A terceira associação criada foi a de Camassari, a Cicame, foi de Camassari. E a quarta associação criada foi a Fadfau, que é a nossa associação aqui de Feira de Santana. Ano que vem vamos fazer dez anos de existência, uma década. E a doença fosiforme só foi começar a evoluir um pouquinho, que começou através da luta das pessoas que têm doença fosiforme, através dos grupos que foram criados. Hoje a gente tem também cinco grupos criados dentro da Bahia. e temos uma federação, que dentro dessa federação, são 32 associações, espalhadas por todo o Brasil. Temos a FENAFAL, que é a Federação Brasileira das Associações da Doença Fosiforme, que dá o suporte a todas essas associações, a todas as nossas lutas no Ministério da Saúde, no Brasil, por lutar mesmo por direito, lutando mesmo por dignidade. como eu falei no início, a doença fosiforme, ela é uma doença que faz parte da doença da população negra. E não existe falar da saúde da população negra se não falar da doença fosiforme. Não existe falar das pessoas que são pessoas negras se não falar da doença fosiforme. Então, por isso a importância dos movimentos sociais, por isso a importância das associações, e principalmente dentro do nosso Estado, por sermos um Estado que tem a maior incidência de pessoas com doença fosiforme, ser um Estado que tem 417 municípios, e dentro desses 417 municípios, todos os municípios existem pessoas com doença fosiforme. E ainda mais, temos indígenas que têm doença fosiforme, temos tribos em Porto Seguro que têm pessoas com doença fosiforme. Daí você vê, Felipe, e os alunos que nos acompanham, a importância da divulgação da doença fosiforme no Estado. A importância e o tanto que a doença fosiforme acomete a sua população, as pessoas da Bahia. Então, assim, a gente precisa estar lutando, a gente precisa estar se manifestando de forma digna, de forma que a doença fosiforme possa ter espaço dentro da mídia, dentro dos movimentos que a gente participa, dentro do Estado, dentro do Brasil. Infelizmente, no ano de 2019, o governo federal rebaixou a doença fosiforme para uma doença rara. É um equívoco que o governo federal fez, porque, para quem não sabe, doença rara, para cada 100 mil habitantes, uma pessoa tem a doença, tem uma tem a doença. Então, essa é doença rara. Para cada 100 mil pessoas, eu tenho uma pessoa com essa doença. Então, ela é rara. Ela não tem pessoas, tem poucas pessoas. E dá para você ver que é uma contradição, que na Bahia, como você mesmo falou, Felipe, no início, para cada 650 pessoas que nascem, uma nasce com a doença fosiforme, na Bahia. Em Salvador, esse índice cai. Para cada 415 crianças que nascem, uma nasce com a doença fosiforme. Então, essa doença, ela não é rara. Longe de ser rara. Ela é uma doença que, ela acomete a maior parte da população desse país. E, por ano, são mais de 3 mil crianças com doença fosiforme. Na Bahia, temos mais de 30 mil pessoas com doença fosiforme. Então, uma doença dessa, ela não é rara. Então, os movimentos sociais são importantes. As associações são importantes. Há parcerias com as secretarias de saúde dos municípios, a prefeitura, são importantes. Então, assim, a gente vem cada dia mais lutando junto com os movimentos da Bahia e do Brasil. Inclusive, recentemente, eu vi uma reportagem, né, falando sobre a falta de um medicamento para pacientes com a doença fosiforme aqui em Feira de Santana. Qual foi esse medicamento e como é que está essa situação hoje? Felipe, aqui em Feira de Santana, a situação do medicamento ainda continua da mesma forma. O medicamento foi... A gente tem alguns medicamentos faltando, infelizmente. Um desses medicamentos, ele é o prevê oral, responsabilidade do governo federal. Infelizmente, o governo federal deixou esse medicamento faltar. Não fez a licitação, deixou a licitação vencer. Infelizmente, esse medicamento está em falta. Outro... E temos também outros medicamentos em falta. Já estamos conversando com a Secretaria de Saúde, com o secretário de Saúde do município, doutor Marcelo Brito. Já estamos pedindo. E eu creio que esse medicamento, ele vai ser comprado para que a gente possa estar oferecendo às nossas pessoas que têm doença fosiforme do município de Feira de Santana. Pois é, né? Então, que situação. Fabrício, nosso tempo, olha como passou rápido, já está quase acabando. E aí, antes de encerrar, eu queria que você desse um recadinho aqui para os nossos alunos. Caso eles conheçam alguém que tenha a doença fosiforme, ou seja um diagnosticado com a doença fosiforme, onde é que se busca ajuda? Onde é que se busca tratamento aqui em Feira? Felipe, aqui em Feira de Santana, a gente tem luta, desde 2012, uma luta da associação, junto com as pessoas. A gente não pode deixar de dar o crédito a quem ajudou a associação nessa caminhada, ao EFES, ao NURES, ao ex-vereador Justiniano França, ao ex-prefeito José Ronaldo, à nossa também amiga Lourdes Santana, que deu apoio. E hoje a gente tem, dentro do município, um centro especializado de apoio à pessoa com doença fosiforme. Esse serviço, ele fica ali na rua, Prudente de Moraes, número 141, fica atrás do Colégio Gênesis. Não tem erro, uma luta da associação também, desde 2014, que a gente lutava para que a gente pudesse ter um espaço só para as pessoas com doença fosiforme, porque antigamente a gente era atendida dentro do CSU, e nós, por ser pessoas que temos doença fosiforme, a gente tem a imunidade baixa. Então, assim, a gente pega outras doenças, como gripe, como resfriado, se a gente estiver próximo de alguém que esteja. Então, por a gente ser pessoas que têm imunidade baixa, a gente lutava, a gente pedia, na época mesmo, da secretária Denise Mascarenha, também a gente tem que deixar aqui a nossa gratidão, a gente pedia, e hoje a gente tem esse espaço, fica ali na Rua Prudente de Moraes, número 141, atrás do Colégio Gênesis, e deixando aqui também o pedido, os alunos do nono ano, se você conhecer a pessoa que tem a doença fosiforme, um colega seu de sala, na maioria das vezes, a gente que tem doença fosiforme, a gente tem dificuldade no aprendizado, a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue acompanhar, como uma pessoa que não tem nenhum problema. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue acompanhar o ritmo do professor na sala de aula, a gente tem muita, as pessoas que têm doença fosiforme, tem muita dificuldade na questão psicológica, por ser uma doença que leva esse paciente ao limite, ao limite extremo dele, ao limite da dor. A gente que tem doença fosiforme, a gente tem 365 dias que sente dor. Pode ser, muitas das vezes, uma dor moderada, e pode ser uma dor, na maioria das vezes, que necessita que você vá para uma UPA, para uma policlínica, para que você possa passar por um momento ali de hidratação venosa, de fazer exame, para ver se sua hemoglobina baixou, para ver se você vai precisar de uma transfusão. Então, a gente pede que dê o apoio, abrace essa pessoa que tem a doença fosiforme. Não faça brincadeira, não zombe dele, porque o problema psicológico afeta muito a nossa classe, as pessoas que têm doença fosiforme. E dê o apoio, insista para que ele possa estar fazendo o seu tratamento, multidisciplinar, para que ele possa estar indo para o acompanhamento com o hematologista, para que ele possa estar indo para o acompanhamento com o psicólogo, para que ele possa estar indo para a fisioterapia, que a gente tem para nutricionista, para assistente social, porque é um conjunto que é muito importante. Então, faça esse papel, dê esse suporte ao seu colega de sala, ao seu colega da vida, que muitas das vezes sai da sala de aula que a gente tem para a vida toda. Então, assim, a gente pede como associação que possa fazer esse papel, esse apoio, e pedir também que dê esse abraço nas pessoas que têm a doença fosiforme, porque são pessoas que necessitam de um apoio, são pessoas que necessitam ter um olhar especial. Como eu falo, a gente não quer ser melhor que ninguém, porque todos nós somos iguais, mas tem pessoas que necessitam ter um olhar especial. Como também a gente pede para os professores, né, Felipe? Como você, que é um professor que tem esse olhar especial, quando você tiver um aluno dentro da sala de aula que vê que esse aluno tem a doença fosiforme, que vê, na maioria das vezes, que esse aluno está ali num cantinho, quieto, sem falar, sem conversar, tente dar uma atenção a ele, porque, na maioria das vezes, esse aluno está sentindo dor, esse aluno está com um encadeamento de crise, esse aluno, na maioria das vezes, está com um problema psicológico muito pesado, por não aceitar a doença, por não aceitar o problema que ele carrega, por esse problema que ele carrega ser muito forte, e, na maioria das vezes, ele não consegue suportar sozinho e precisa do apoio de todos vocês. Beleza, muito obrigado, Fabrício, foi um prazer conversar contigo, espero que a gente tenha ajudado, né, nossos alunos, muitas pessoas que têm essa doença a entender, compreender melhor, né, e também tocar as pessoas que não têm nesse sentido aí que você falou no final, que eu achei muito importante, né, o bullying é um problema sério que a gente precisa combater em todos os pontos ali, né, da vida. Fabrício, muito obrigado, a gente vai encerrando por aqui o Saberes e Viveres, galera, semana que vem a gente se encontra aqui com mais um tema, valeu? Falou, tchau, tchau, galera. Valeu, Fabrício. Valeu, Filipe.